Centro de Saúde Bejara, Posto Administrativo Tutuala, Menos Pessoal Saúde, rodar o atendimento paciente. Sefe Centro de Saúde Tutuala, Filipe José Dias de Castro, informa, Centro de Saúde, Menos Pessoal Saúde, também termina o contrato em dezembro, Tinancoto. Filipe José Dias de Castro declara, Dadao Ne, Pessoal Saúde, NB, IH, tem que arra o serviço dupla funções. Também, no Subministro de Saúde, resolve o problema Menos Pessoal Saúde e Centro Saúde, Meharra. Administrador Posto Administrativo Tutuala, Carleito Pereira, se apresenta problema Centro Saúde, Meharra, enfrenta o serviço saúde municipal Rodibuca Solução. E também tem preocupação, né, se não for a um instituto de diretor, para o funcionário, que vai recrutar, coloca para o doutor e vai, depois de ir, né, se for o diretor do serviço municipal de saúde, para ir, né, pelo menos, o médico, menos, pelo menos, enfermeiro. Agora, né, enfermeiro, tu, anona, ni a turbolos, ni a idade avançada, 60 e tal anos, né, Nós vamos afetar o atendimento. Fusilautem Zulus Seixas ba RTTL.